Onde está aquele amor que nasceu em nós O que aconteceu com ele, morreu de repente Nossos beijos já não tem o mesmo sabor O nosso amor acontece como um caos ou qualquer Então de repente não sentimos mais prazer e feliz no sentido O que aconteceu com ele, morreu de repente